Bom pessoal, no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como colocar o SBT em banda com o sinal aberto Para você que tem uma antena como essa daqui parada aí, já dá o seu joinha, se inscreve no nosso canal E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo SBT no Intelsat 21 com o sinal aberto, bora lá para o vídeo Bom pessoal, como muitos sabem, o SBT está fora do ar em banda C E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um canal aberto em banda KU Do satélite Intelsat 21 banda KU Você pode usar uma antena como essa, de 60 cm, essa daqui é de 90 cm Mas de 60 cm você também consegue sinal aberto em qualquer receptor Essa antena aqui eu paguei 30 reais, uma antena barata, já com LNB universal É a TV Ponta Negra, afiliada do SBT com sinal aberto no Intelsat 21 banda KU Após fazer a instalação, é necessário você usar uma chave de sec para colocar banda C e banda KU no seu receptor As configurações são muito fáceis de fazer, tem muitos vídeos aqui no canal de como configurar chave de sec Banda C e banda KU Essa é uma forma pessoal, de ter o SBT com sinal aberto de volta na sua parabólica No vídeo de hoje eu vou estar apontando esta antena de 90 cm para o satélite Intelsat 21 banda KU O satélite Intelsat 21 tem apenas um canal aberto na banda KU que é a TV Ponta Negra Aqui ela está apontada para o satélite C2 Partindo da parte de trás da antena, vou virar para o meu lado direito bem devagar Vou mostrar a TV, a TV Ponta Negra, a TV Ponta Negra, a única emissora que tem aberta em banda KU no Intelsat 21 Que já está no, já coloquei aqui no receptor, vou fazer a busca agora Sintonizar a antena no Intelsat 21 Aqui está o C2, essa marcação estava bem aqui Eu virei para o lado direito Aqui está o Intelsat 34, perto do Intelsat 34 Um pouquinho antes do Intelsat 21 Vou mostrar a qualidade de sinal aqui Já está apontado o satélite Intelsat 21 Isso aqui, a posição que ficou o LNB Mostrar no televisor agora, a qualidade do sinal 64% Eu nem fiz ajuste fino, porque com essa qualidade de sinal já dá para ver o canal Vou mostrar aqui Vou fazer a busca aqui Olha lá, TV Ponta Negra Já buscou no receptor TV Ponta Negra USBT, qualidade muito boa de imagem Então esta é a TP que eu usei Lembrando novamente, 12.75 29.62 na polarização vertical É a única emissora que tem o sinal aberto em banda KU no C2 No Intelsat 21, desculpa É isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e dê o seu joinha aí Sempre estamos levando até vocês O melhor da TV aberta via satélite, tanto em banda C quanto em banda KU Para apontar para o Intelsat 21 a partir do C2 Você tem que elevar a sua antena em 5,4 graus Aqui no Mato Grosso do Sul, o C2 está em 60.3 e o Intelsat 21 em 65.7 Diferença de 5,4 graus é no Brasil inteiro Essa é a diferença que vocês vão ter que elevar a antena Para apontar para o Intelsat 21 a partir do C2 Aqui no Mato Grosso do Sul